fala rapaziada seja bem vindo ao nosso canal você na oficina no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um produto bastante utilizado nas oficinas tá bom que é o vedashoque tá bom então aqui a gente está com o vedashoque de uma marca que a gente comprou a gente não não costuma utilizar essa marca mas com o nosso canal a gente tem o quadro que é testando ferramenta e testando o produto dessa vez é que a gente está testando o produto tá bom então pessoal aqui é o seguinte é esse produto foi adquirido cinco embalagens tá bom no valor de 210 reais tô passando aqui o valor para vocês porque é um produto muito em conta considerada o que a gente utiliza hoje atualmente hoje a gente está utilizando na nossa oficina o vedashoque da max rubens tá bom que está custando aí a gente comprando pelo mercado livre a gente está comprando em torno de 115 reais a unidade tá bom e desculpe na verdade 105 reais a unidade então é preciso você comprar três para ter uma um desconto bacana então é tá em torno desse preço aí aqui eu comprei é cinco unidades tá bom pelo preço de duzentos e dez reais então se for levar em consideração você tá pagando menos de 40 reais por uma unidade tá bom essa é a primeira vez que eu compro só sai dessa forma se você comprar cinco unidades se você comprar só uma é sair em torno de 42 reais e pouco se você comprar só uma unidade você vai pagar o frete então não vai compensar tá bom pessoal então aqui a gente comprou o produto tá bom vocês podem ver ó é o vedashoque da brasilux tá bom brasilux eu não conheço esse produto ainda nunca utilizei então não posso falar sobre o sobre a composição do produto tá bom pessoal mas eu vou falar vou abrir agora e mostrar pra vocês se você tiver interesse em comprar logo mais eu vou estar fazendo o teste né aqui eu tô só apresentando o produto eu vou fazer o teste futuramente é aqui ele vai ter provavelmente né cerca de 50 centímetros de manta né é 10 centímetros por 50 provavelmente é isso é um tecido né na verdade é um tecido aqui que é o tecido utilizado e a gente tem duas unidades complemento a e b né resina complemento a e endurecedor o complemento b e a gente tem aqui a quantidade de 145 gramas pessoal aconselho a vocês que utiliza vedashoque não compre o vedashoque pequeno certo não compre o de 45 compre o de 145 porque costumeiramente você tem uma economia maior se você comprar o os vedashoques de tamanho maiores então aqui ó a gente comprou cinco unidades né são cinco embalagens dessa daqui como vocês podem perceber a gente comprou cinco embalagens pelo valor de 210 reais tá bom então como eu comprei cinco é eu não paguei frete aí se depende do local que você tá tá comprando tá bom então o produto basicamente é esse ele praticamente não muda em questão nenhuma por vedashoque da max rubens ou da outra marca e eu tô somente para apresentar né aqui o vedashoque da brasilux ele aparentemente é tem uma secagem muito rápida mas isso aí a gente só vai testar só vai testando né então vamos fazer teste pessoal é o seguinte eu comprei essa quantidade é porque a gente utiliza muito esse produto para fazer os reparos e eu comprei mais essa quantidade por questão do frete tá bom se é de eu tá pagando 30 e poucos reais de frete que era o meu caso que era quase o valor de uma unidade eu preferi comprar uma maior quantidade né uma maior quantidade para que eu tivesse esse esse desconto porque se você como oficina pensar da forma que eu tô pensando eu vou converter o dinheiro do frete apesar de utilizar mais o produto aqui foi um risco né que eu não conheço o produto ainda mas pelo pelo que eu vi produto aparentemente parece ser bom então eu fiz uma boa uma boa compra né então eu já praticamente eu comprei um produto a mais é se for analisar o frete e é um produto que eu uso bastante então não vai ser perdido tá bom então tá aqui o produto vedashoque da brasilux a gente vai utilizar aí e vai tá falando para vocês se o material é bom ou não aqui a gente tá só apresentando né o produto mas logo mais a gente tá fazendo teste mostrando aí para vocês tá bom então valido a gente hoje a gente tá em 99 do nove de dois mil e vinte e dois então ele tem dois mil e vinte e quatro como vocês podem perceber praticamente aí a gente tem mais dois anos então com certeza dá para utilizar o produto então se você gostou do vídeo aí não escreve não esquece de tá ativando o sininho para receber as notificações vídeos toda semana tá bom pessoal e não esquece de tá se inscrevendo em nosso canal valeu até o próximo vídeo